Então, é uma 40 metros, né? A partir do momento que você está... Não! Aí é capaz de parar. Nunca para! Atiradores, você está pronto? Pronto! Fogo! É de noite ainda, tem que estar perto. Eu não estou mais andando com a arma ele no carro, mas... Eu vou largar a arma, precisa? Eu também vou me levar. Na segunda série, o atirador tem 20 segundos para detectar 6 disparos no alvo azul, ok? Ok! Atirador está pronto? Pronto! Tá, espera! Fogo! 11,38 segundos Pronto! Pronto! Atirador está pronto? Pronto! Pronto! Espera! Fogo! Olha o estaquismo mesmo! O atirador tem 8 segundos para detectar 6 disparos no alvo amarelo. Atirador está pronto? 8 segundos! Pronto! Pronto! Espera! Fogo! Beleza! 6,20 segundos! Em! Pronto! Em! 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 Obrigado.